Pessoal, a partir de hoje tem mudança no atendimento de pacientes com dengue imprudente. Pessoas que estão com sintomas da doença passam a ser atendidas somente no Coabão. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo. Explique em detalhes pra gente essa mudança, pro pessoal não ficar confuso, não procurar atendimento em local errado, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Justamente, Casa Grande. Isso porque dessa mudança, porque estava gerando bastante confusão entre os pacientes. Então, a Prefeitura definiu apenas o centro de apoio que fica anexo ali ao BS da Coab para os atendimentos a dengue aqui no município. Só pra entender como é que estava funcionando antes. A pessoa passava por qualquer unidade de saúde mais próxima de casa, pegava o encaminhamento, aí sim ela ia para o Coabão, caso sintomas de dengue, para receber o tratamento adequado. Agora, qualquer pessoa, qualquer morador aqui de Prudente que apresente os sintomas, deve procurar diretamente o centro de apoio na Coab, ali anexo então ao BS da Coab. Mas facilitando assim o atendimento à população que não precisa, primeiramente, procurar uma outra unidade para pegar o encaminhamento para depois ir para o Coabão. Então, diretamente, apresentou os sintomas da dengue, corre lá para o Coabão, atendimento das sete da manhã às sete da noite. Essa medida, inclusive, foi uma solicitação do próprio prefeito Ed Thomas depois de receber as reclamações da população com relação a essa confusão. Então, por isso que houve aí essa mudança. Agora, fora os horários, né, das sete da manhã às sete da noite, durante a madrugada, as pessoas que apresentarem sintomas mais graves devem procurar, então, diretamente as unidades de pronto atendimento. Prudente, que vive uma situação bastante crítica da dengue, a gente já vive um surto com mais de setecentos e trinta casos e cada vez subindo mais e as notificações aí que passam de quatro mil e trezentas. Então, a partir de hoje, a população apresentou os sintomas de dengue diretamente ao atendimento feito no centro de apoio no Coabão, Casa Grande. Beleza, Nakato. Obrigado pelas informações.